Equipes do SAMU atenderam 15.738 paranaenses a mais no primeiro semestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. Foram registrados 610.174 atendimentos, em 2023, 594.436. Os números incluem os atendimentos realizados por 282 ambulâncias e 6 aeronaves, coordenadas por 12 regulações descentralizadas. Essas unidades garantem a cobertura integral de todo o Paraná pelo serviço. Além dos acionamentos de rotina pelo 192, também houve aumento no número de transferências de urgência. No primeiro semestre de 2023, foram realizadas 86.609 transferências terrestres, com ambulâncias do SAMU e 378 com a aeronave da Secretaria de Estado da Saúde. Este ano, o número saltou para 100.095 terrestres e 434 aéreas. Dados da SESA mostram que, neste ano, o Serviço Aeromédico do Estado já registrou 1.565 atendimentos. No mesmo período do ano passado, foram 1.601. Os números incluem as remoções de trauma e atendimentos relacionados ao transporte de órgãos para transplante. Em 2023, o serviço bateu o recorde histórico em atendimentos, com mais de 4 mil ocorrências. O atendimento aeromédico é operado pelo Sistema Estadual de Regulação de Urgência e suas centrais. O Serviço do Paraná é referência nacional e cada base de helicóptero é responsável por uma área de atendimento de até 250 quilômetros do seu ponto de origem, com voos de até duas horas de duração para possibilitar ida e volta e sem a necessidade de reabastecimento. Atualmente, todo o Paraná é coberto por cinco bases aeromédicas, que atuam de forma coordenada e complementar.